Brasil, eu agradeço a vocês, o Sesc Interlagos! Obrigadão! Nós vamos encerrar o nosso programa então, sabe como? De um jeito sexy. E tal. Alô! Vem com a gente dançar Ser feliz e sonhar Não te contem fim Você vai dizer sim Eu sou gente sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala, me fala, me fala bem O que eu preciso, essa noite é você Nessa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor Eu preciso de amor Hoje com esse seu jeito sexy Sendo bem baixinho o que eu quero saber Preciso de amor Eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode se naquear Vou parar Te quero te falar Eu tenho que dança, dança, dança Me mexeram assim, não pare, pare, pare Você é um jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala, me fala, me fala, me fala, me Dança, dança, dança Me mexeram assim, não pare, pare, pare Você é um jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala, me fala, me fala, me Você não parou de beber Você tentou me dizer Já não quer saber Já não quer saber Já não quer saber